E aí do YouTube mais um vídeo do canal Fire Games galera e dessa vez aqui galera com Gameplay JAKS e aí Gameplay como é que tá fala galera que quem fala com vocês alguém depois da KS ou ou como você prefere o filho da The Dragon né eu sou dublador dele e sou o filho da The Dragon né galera então não esqueça é a série que a gente tem o filho da The Dragon acompanha aí galera não esqueça que vai tá embaixo aí o link do primeiro episódio tá foi de filho da The Dragon que acabou de lançar hoje hoje é dia 20 de dezembro é e vamos não parco aqui galera né mano a gente pode fazer o especial do Natal também né vamos fazer um especial de Natal é construindo a árvore pode ser lá na VilaTuber né sim galera eu vou participar minha primeira participação na VilaTuber tá me colocando convidou aqui acabei de convidar lá vamos ver que é ai meu Deus vamos ver que é o melhor deixa eu ir primeiro deixa eu ir primeiro ai droga é que a gente não pula eu sou eu sou eu é meu é melhor a gente pegar a talha por aqui mesmo ó agora é do dano que eu vim tem que pular pelo pelo bloco laranja ai tá aí morri 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 não 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 ai eu tô isso galera aí tá gravando a visão dele né não é porque não galera tô preso vou falar uma coisa meu gravador meu celular é igual o PC da Xuxa é lixo aquele PC da Xuxa não tem nem internet né então já é lixo é lixo é lixo quando eu tô gravando eu como eu posso dizer o celular dele é um smartphone melhor que o meu quando eu tô gravando tá o gravador sai do nada e de repente eu fico falando só eu então não tem como gravar eu vou me matar aqui porque porque até ruim porque não tem condições de de gente falando subir então tchau já tô aqui bem longe a gente é um assassino a vida da Cine escurriar meu Deus é assim ó vem pulando as coisas ele vive pulando a cerca né é porque esse mapa eu tava lendo sabe eu tava lendo aí peraí olha no baú será que é baú e Fire Games que eu tô bem longe de lá já fala aqui e Fire Games eu encontrei um livro renomeado que dizia que a gente não pode quebrar blocos tirar do lugar se não vai sair do Minecraft que é o problema será é só tá lá na rede Ceará vamos ver que a gente mata por aqui será que a gente assassina não tem nenhum village porquê é village onde 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 aqui eu gosto de matar vamos lá vamos ver que a gente tem que matar a gente não pode criar blocos que pena mesmo assim a gente não tem planos isso daqui né O cara deve levar mesmo só pra fazer uma passinha. Então eles querem as regras dele, não é? Não é. Aí ele faz... Eu estou falando que a polícia cai, cai, cai. Vai, vai. Pega esse parkour aí, pega esse parkour. Vai, vai. Vem, buru, buru, buru. Aí eles levam assim, tipo assim. Ai, ego, meu. Ai, não! Tchau, vem, 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 buru. Hum, eu consigo, bora. Aí, tipo assim, eles levam meses pra fazer. Aí, tipo assim, eles levam meses pra deixar bem difícil. Aí vem um espetinho e vai quebrando e encostando blocos. Ei, por que tu quebrou o bloco? Ó, obrigado. Caramba! Dá um tapa, dá um tapa aqui. Eu não consigo mandar, peraí, 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 dá-lhe, dá-lhe. Aí valeu, dá-lhe um tapa, amigo. Dá-lhe um tapa também, minha. Dá-lhe um tapa, amigo. Peraí, deixa eu te dar um tapa. Ih, tá aberto aqui. Tá aberto? Tá aberto. É o portão da cidade. Vamos ver. King of... Sabe o inglês? King... Quer dizer, o trono do rei, esse aqui. Herod. Trono do rei. Então eu sou o rei. Vamos decidir que é um rei no parkour, então. Olha, tem um baú com uma bota de jamás. Cadê? Tem que ficar esperto. Não, eu... É? Não, não. Isso é pro rei. Não, eu não vou usar bota, então eu vou deixar aí. Porque não é minha, né? É do rei. Não é pra você pegar. Claro. E o rei pode... Tem até um laguinho aqui atrás do tamanho dele. Galera, não se esqueçam de se inscrever no canal, tá? E dá o seu gostei para termos vídeos. Ih, está anoitecendo, galera. Esperamos. Vamos, vamos, sai. Ei! Já tem os policiais vindo ali. Ei! Ei, põe, 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 põe. Como que a gente vai pular agora? Só daqui, ovelha. Vamos... Eu vou subir aqui e... Ó, pulei. Como tu fez isso? Eu subi em cima do banquinho. Ufa. Aí foi... Buracou, e põe. Ih, não dá pra sair daqui. Buracou, e agora? A gente vai quebrar um bloco. Quebra a janela, quebra a janela. Que é a janela? Não. Ai, não. Droga, seu idiota. E agora? O que você, mano? Vem, vem, vem. Eu quebrei a janela. Ai! O tapa-migo de novo. O tapa-migo. Vale! Valeu. Nesse caso, foi dois tapa-migo, né? É, sim. Bora esconder três da árvore. Esconta, esconde, esconde. Ei, vi uma passagem ali. Vem cá, vem cá. Não faz barulho. Tô tentando, né? Olha, é bem difícil a passagem da que você é ruim no parco. Sai daí. Vai, vai. Meu! Sai. Ih, galera. Foi isso. Se você gostou aí, o meu vídeo, pelo menos, já está indo ao final, né, galera? Foi se você gostou. Olha, eu tô numa cana de açúcar. Galera, se você gostou, se inscreve aí, galera. A terceira câmera aqui, vai encerrar todo mundo, alinhando aqui. Aqui, aqui do meu lado, aqui do meu. É melhor a gente entrar nesse lugar aqui, né? Vamos entrar aqui. Entrei aqui do lado, aqui do ladinho. Ih, galera. Não se esqueça. Assim, aqui, aqui. Não, aqui, aqui. Aqui, peraí. Agora, agora. Calminha, calminha. Não, mais assim, mais assim. Aí, aí, galera. E, galera, se você gostou, se inscreve no canal, meu e dele aí. O like tá aí embaixo dos nossos. Foi isso, galera. E... Tchau! Não, é tipo assim. Diz aí e tchau. E tchau. É, não. Fala no seu modo. Adeus, galera. E até o próximo vídeo. Tchau! Sim, no modo do JKS. Agora no meu. E... Tchau! Falou! Fique com os próximos vídeos e... Tchau! Tchau! E aí, depois que, tchau! Tchau, tchau! Foi fácil talvez. Ajudaram o outro de Sentir